E a Companhia Mato Grossense de Mineração, a Metamate, firmou um acordo de cooperação com a Associação Pró-Hidrovia do Rio Paraguai para a retomada das atividades do Porto Fluvial de Cáceres, importante modal de transporte de cargas da região. E este é um dos nossos assuntos agora aqui no Jornal do Meio Dia com o presidente da Metamate, Juliano Jorge Borakzinski. Boa tarde, presidente. Boa tarde, Lúcio. Boa tarde, Nayara. Boa tarde. Presidente, só para que todo mundo possa entender, a Metamate é a empresa de mineração do Estado de Mato Grosso. O que é que ela tem a ver com o Porto Fluvial de Cáceres, com a retomada do Porto? Então, Lúcio, no governo Dante de Oliveira, em 1998, a Secretaria de Portos fez uma delegação para o Estado de Mato Grosso, passando esse porto de Cáceres para o Estado administrar. Eu sei que quando eu entrei na Metamate, nos últimos nove anos, ele está parado. Ele foi navegável até 2011. E no governo passado do Petax, a associação do Rec Junior, a APR, ela fez um estudo de viabilidade do Porto, durante um ano, através de um termo de cooperação. E o governo entendeu que, através desse estudo, onde a associação está, assim, 100% apta a funcionar o Porto, que nós fizéssemos um termo de cooperação com ela. Mas funciona o Porto e a hidrovia? Sim, através de hidrovias. Vou te dar alguns dados aqui. Daqui a alguns dias, o Porto vai ter um investimento de um milhão e meio para a reforma dele. Esse Porto, ele compreende, saindo de Cáceres, passando para Corumbá, que vai até Rosário de Rosário, na Argentina, a gente exporta para o mundo. O que pode ser exportado pelo Porto? Soja, milho, algodão, feijão. E pode ser importado os fertilizantes e vários produtos industriais, como vinho, como outros produtos da Argentina e da Bolívia. Agora, presidente, a Metamate, cuidando disso, isso é por conta da reformulação que o governo do Estado anunciou no início da gestão, de que queria extinguir alguns órgãos, ou então diminuir alguns órgãos. A Metamate entrou nesse processo? E o que mudou? Todas as empresas, todas as empresas de economia mista, como a Metamate, MTGAS, e todas as outras empresas de autarquias, estão na lista do governador, que a Assembleia deu autorização no começo do ano passado, que pode, sim, ser extintas. Então, todos os presidentes, a equipe das presidências das empresas, estão reformulando. O que nós fizemos lá, Lúcio? A primeira lição de caso que o governador nos deu. Ela tinha 105 funcionários, conseguimos reduzir esse quadro para 55 hoje, gerando uma economia de mais de 10 milhões, só na folha salarial. No mês de abril, eu procurei a FUNASA, temos lá um geólogo antigo na Metamate, que nos forneceu uma informação de poços artesianos, que hoje seria a FUNASA que sempre fez isso, mas tinha dificuldade com a equipe técnica deles. Então, nós conseguimos, agora, no final do ano, assinar um termo de cooperação, depois de muito trabalho com o Francisco, o superintendente da FUNASA, onde nós vamos atender mais de 60 mil famílias em todo o estado de Mato Grosso. Qual a principal função da Metamate hoje, presidente? A principal atribuição dela é qual? Nós estamos recriando uma Metamate. Quando nós chegamos lá, tinha esse quadro de uma empresa inépita. Nessa recriação, qual é o foco? O foco é, deixa eu concluir para você, esse projeto da Metamate com a FUNASA é social gigantesco, que você vai levar água para 60 mil famílias, isso teria um custo hoje, para o governo do estado, acima de 30 milhões, ou seja, a FUNASA perfura o poço, são poços profundos, de 500, 600 metros, como já fizemos em Rondonópolis, Pedra Preta, e vamos fazer nos 140 municípios. Para você ter ideia, as pessoas que moram nos assentamentos ou áreas rurais vão buscar água de trator para tomar banho, para comer, para tomar água, vai buscar água de carriola. Presidente, só para entender melhor, e os telespectadores também, a Metamate é empresa de mineração. Nós começamos a falar aqui da retomada do porto e da hidrovia ali de Cáceres, do rio Paraguai. O senhor agora está falando aí que num convênio com a FUNASA vai levar água para 60 mil famílias. É uma função da Metamate. E a mineração? A mineração, Lúcio, eu vou chegar lá. Hoje, eu fui no estado do Pará, em Belém, eu, nosso diretor, Gonçalo, Paulo, nosso diretor, nosso consultor jurídico, e nós vimos que o Mato Grosso hoje, nós temos um, dois, três, nós temos 30, Nayara, nós temos 30 produtos minerais que não são cobrados no estado. Quer dizer, não tem nada. Eu fui na Secretaria de Fazenda. A evasão é gigantesca na mineração. Simplesmente não existe. O que nós queremos fazer agora é criar um cadastro mineral estadual, como existe no Pará. Esse cadastro no Pará, arrecadar 800 milhões por ano, nós teríamos uma outra realidade no Mato Grosso, de arrecadar, através de taxas, pequenas taxas, arrecadar 100, 150 milhões por ano. Esse projeto de lei já está pronto, está na Casa Civil, para enviar para a Assembleia. O Lúcio falou da evasão, o senhor falou dos dados do Pará. O senhor tem os dados de Mato Grosso? Quanto Mato Grosso deixa de receber justamente por conta dessa evasão? E o que pode ser feito a curto prazo, além do cadastro? O cadastro, não só ele arrecadaria um dinheiro que pode ser investido em qualquer parte do Estado, qualquer tipo de obras, esse cadastro, ele aumenta a fiscalização do CEFEM, do CEFUR, que é um dinheiro federal, e ele, o governo, o governador, o Estado, vai ter um banco de dados que hoje não existe na era. Não existe nada. E se isso for feito, quanto é que pode entrar nos caixas do governo do Estado? A única coisa que tem na CEFAS, o único minério que é cobrado, é o manganês. É cobrado R$ 78 mil. Aqui não tem ouro mais. Acabou o ouro? Não, tem ouro, mas o ouro é... Diamante. A grande maioria dos produtores de ouro hoje está protegido pela lei Candir. Então, eles exportam ouro de Mato Grosso. E a exportação não é cobrado nada. Eles não pagam um centavo de imposto. E com esse cadastro, nós vamos cobrar uma porcentagem que... Não paga e também não declara o que tira da terra, em grande parte. A gente não pode generalizar. Tem... A grande maioria dos garimpeiros e dos produtores de ouro, eles trabalham dentro da legalidade. Mas, assim, esse cadastro, Nayara, como você perguntou antes, ele vai entrar um dinheiro muito bom, em torno de 70 a 100 milhões por ano, para investimentos. Então, não pode pagar folha salarial. O resto pode ser feito investimento em qualquer área do Estado. Presidente, obrigado pela presença e pelas informações aqui no Jornal do Meio Dia. Eu que agradeço. Obrigada, presidente. Muito obrigado.